Esse caso que é interessante, é a retificação do nome da genitora para o nome de solteira e aí que é retificar o registro de nascimento da criança. Só que nesse caso, o que acontece? Essa genitora já tinha um filho e ela veio a casar. E aí, com o divórcio desse casamento, ela quis retirar o nome do padrasto da criança, mas não da certidão de nascimento da criança, mas com a saída do sobrenome do padrasto do nome dela, ela queria alterar o sobrenome da criança. Complicado, né? Eu acredito que isso seria muito mais prático se fosse resolvido dentro do cartório de registro de pessoas naturais. Isso aqui chegou no STJ. Você tem uma ideia de como a sociedade é complexa e a gente busca como a área de família, ainda tem esse ranço, esse sentimento de vingança, de falta de... Criam tantas relações extremamente complexas que poderiam ser resolvidos via cartório, via procedimento administrativo. Não estou aqui advogando contra a advocacia, não. Pelo contrário, eu acho que o advogado está aqui para resolver problemas. E se problemas não existem, os advogados não podem criá-los. É apenas um ponto de vista, mas respeito aí a opinião de todo mundo. Mas nesse caso aqui foi isso. Ela tinha um filho, casou e ao ser divorciado, o padrasto da criança, ela quis alterar o nome, o registro de nascimento da criança. Por quê? Porque o nome dela retornou um sobrenome da sua família. E aí houve um processo que chegou no STJ. Acredite, acreditem se quiser. Espero ter ajudado. Vou deixar esse julgado aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço. Se inscreva no nosso canal. E até logo. Tchau.